Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desta sequência de Wallet da CointechPT. O meu nome é Tiago, hoje vamos fazer um vídeo muito curto apenas para explicar o que é que são Paper Wallets. Vamos também fazer o upload hoje de como é que podem criar uma Paper Wallet para Bitcoin e outra Paper Wallet para Ethereum. As Paper Wallets essencialmente são uma impressão da vossa Private Key, da vossa Public Key e do QR Code que vocês podem utilizar para ser mais fácil de validar as transações e de colocar os endereços sempre que querem enviar fundos para a vossa carteira. É uma carteira em papel, é uma impressão, como disse, uma folha e, portanto, é necessário que vocês a guardem num local seguro. Esta Private Key, tal como em todas as Wallets, vai permitir para assinar digitalmente todas as vossas transações, quer seja para dentro da Wallet, quer seja para fora da Wallet. Quando vocês estão a enviar fundos da vossa carteira, necessitam da Private Key ou do QR Code para validar a mesma. Quando recebem, precisam da Private Key na medida em que vai ficar, ou melhor, precisam da Public Key para saber para onde enviar os vossos fundos. Mas a Private Key vai ficar essencialmente com a informação de que vocês receberam fundos na vossa carteira. É uma das Wallets mais seguras. As Paper Wallets têm um elevado nível de segurança para grandes quantidades de dinheiro. É importante perceber o porquê. Estamos a falar de Wallets que são essencialmente Cold Storage, que é o comumente chamado no mundo das criptomoedas. E o que Cold Storage significa é que os vossos fundos são guardados offline e, como tal, não podem ser vítimas de hacks. Ou seja, nenhum hacker consegue aceder à vossa Paper Wallet porque ela não está em nenhum computador. Está num papel guardado, num local seguro. Além disso, é uma carteira que anda literalmente convosco, nas vossas mãos. Não está em nenhuma máquina e daí ter um elevado nível de segurança. No entanto, este tipo de carteiras exige um cuidado extremo. Vocês têm sempre que saber onde é que têm a vossa Paper Wallet. Guardem-no no lugar mais seguro que vocês conhecem e de difícil acesso. Porque basta alguém pegar na vossa Paper Wallet, vocês perdem os vossos fundos. Adicionalmente, vamos imaginar se têm filhos e se algum deles risca por engano ou como um acidente risca a vossa Paper Wallet, o vosso QR Code, por exemplo, ou a vossa Private Key. Vocês deixam de ter acesso aos vossos fundos. Se o vosso parceiro ou a vossa parceira, por engano, deita esse papel ao lixo, vocês perdem todos os vossos fundos. Portanto, é uma Wallet super segura, para grandes quantidades de dinheiro, mas ao mesmo tempo vocês têm de ter um cuidado extremo para saber sempre onde a tenham e guardá-la no lugar mais seguro que possam encontrar. Estamos a falar de Wallets que são essencialmente para vocês guardarem as vossas posições a longo prazo. Posições onde vocês colocam os fundos e só vão olhar para eles daqui a um ou dois anos e não para as vossas posições de day trading. Portanto, não é uma carteira para vocês estarem constantemente a utilizar. É uma carteira para vocês guardarem num cofre, algures, numa casa que vocês tenham que não é necessariamente onde vocês vivem. Não sei, o sítio onde mais seguro que vocês possam pensar para estar lá durante algum tempo. E, por fim, é gratuita. São Wallets que não custam rigorosamente nada para serem criadas. Se alguém vos pedir dinheiro ou qualquer forma de pagamento de criptomoedas para fazer uma Paper Wallet, não aceitem, porque são Wallets gratuitas. Nós vamos explicar aqui no canal como as podem fazer. E é essencialmente, em termos de preço-qualidade, o método mais seguro que vocês podem encontrar em termos de Wallets no mundo das criptomoedas. Fiquem atentos para os próximos vídeos que vão sair hoje. Vamos explicar como fazer a Wallet de Bitcoin e a Wallet de Ethereum, em termos de Paper Wallet. Portanto, fiquem atentos ao canal. Subscrevam o canal e ativem as notificações para receberem todos os vídeos. Deem-nos o vosso like e comentem que tipo de Wallet é que utilizam nos nossos vídeos. E sigam-nos nas redes sociais. Muito obrigado. Até ao próximo vídeo.